Olá amigos do YouTube, olá amigos do canal do Mensageiro Hayat, esse tiozinho, hoje aqui vem a vontade, hoje é uma quinta-feira, dia 3 ou dia 4, dia 4 de outubro de 2018, recebi agora dos correios, nada mais nada menos que mais um tênis dos anos 80, engraçado né? Hoje em dia todo mundo tem aí o Nike no pé, o Converse All Star, mas na minha época era difícil hein, quem tinha um tênis desse era bilionário, era rico, pobre não tinha condição não, era que chute, bamba a cabeção e comer mesmo assim financiado, caiu a faga, mas não é faga de briga não, é pra me abrir aqui a caixa que veio recorrer, eu encontrei uma relíquia de 35 anos na internet, e não é que chegou mesmo, espero que não tenha um tijolo aqui dentro Deixa eu ver, deixa eu ver se é ele mesmo que veio né, quando eu vi na internet eu falei, pô, depois de 30 anos no tênis desse novo, sei lá né, mas como vem de outro país, a gente até acredita que vem né, porque infelizmente no Brasil tá difícil, é rolação em cima de rolação, mentira em cima de mentira né, e vamos ver aí o que nós temos aqui, nós temos aqui a nota né, hum tá, vamos lá então, Vamos abrir e ver se realmente o que eu comprei veio aqui né, aparentemente parece que sim, olha ele aqui ó, ah, olha ele aqui, e é o tamanho que eu queria mesmo, hehehehe, o famoso Somali, cara o cheiro, o cheiro da borracha desse tênis é inconfundível gente, desde os anos 80, esse era um sonho de todos os adolescentes, Um chinesinho cara, olha, cara, o que os caras colocam nessa borracha aqui irmão, dizem que na China, Somali, o apelido do tênis no Brasil ele é chinesinho, mas ele é conhecido como Somali, na China, cara que da hora, 44, Não sei se dá pra ver aí ou não ó, 44, deu pra ver? Não sei se deu pra ver ou não né, olha isso, cara, o cheiro dessa borracha é inacreditável irmão, mais um pra coleção, eu não sei o que eu vou fazer com tanto chinesinho, entendeu, pra mim, eu achava que nem existia mais esse tênis na face da terra, tá aqui o cadastro, dei os dois, O que acontece com esse tênis aqui? Esse tênis, nos anos 80, tudo que vinha da China, não prestava, era canivete que vinha abridor de lata, de garrafa, revólver, tudo vinha no canivete, o rádio, o rádio gravador, o rádio pinta cassete da época, o rádio falava, vinha televisão, vinha tudo sem imaginar, vinha até para dar pressão no rádio, e eram produtos horríveis, mas hoje a China, né, é uma grande indústria, né, uma das maiores poluidoras do mundo também, ela hoje produz e fabrica grandes produtos, as grandes indústrias estão na China, né, pela mão de obra mais barata, Samsung, LG, a maioria das empresas fabricando bons produtos, só que esse aqui, ele é um da época ainda, pra quem não sabe, o apelido desse tênis aqui era 3 chutes, por quê? Você dava 3 chutes, estourava a sola e já era, mas uma relíquia que eu não consigo acreditar, depois de 35 anos, olha aí ó, solado, ele é feinho, né, ele é muito feinho, mas acredite se quiser, na época, ô cara, vem até com uma etiqueta aqui ó, tô sem óculos, não dá pra ler, ó, vem até com uma etiqueta aqui ó, e é isso aí, mas vamos pra coleção, depois eu vou fazer um clipe aí, uma música, eu tenho que fazer uma música do chinesinho, você pode ter um tênis, muito louco e carinho, custando uma bagaça, é, e pagar só milhãozinho, mas eu ainda sou, o famoso e eterno, chinesinho, rima ruim, né, é tipo rima 8 com biscoito, hehehe, chinesinho, mais uma aqui, do MC Tiozinho, mais um pra coleção, um som zerado, 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 valeu galera, um abraço, arquivo do tênis, o cara fica velho, não sabe o que fazer, né, mas é porque custa barato o tênis, viu, isso aqui custa 30 reais, de lá pra cá, paga mais uns, sai aqui por 60 contas, então quer dizer, rico são os moleque aí pagando mil reais, dois mil em tênis, entendeu?